Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família, abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Caros irmãos e irmãs, vamos celebrar juntos o nono dia da novena do Natal, em preparação ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje com o tema, abençoa Senhor as famílias, amém? Abençoa Senhor a minha também. É o que nós queremos, sermos abençoados pelo Senhor nosso Deus. E aqui eu recordo a passagem do salmista que diz, feliz é a nação que tem Deus como seu Senhor, feliz é a família que tem Deus como seu Senhor. E esse é um tempo oportuno, de preparar o nosso coração, o presépio para acolher o Deus menino que vem, manifestar a sua graça, a sua bênção sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Caríssimos e amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nono dia da novena de Natal. Com alegria, aproximamos da sonoridade do nascimento de Jesus. Neste tempo, somos convidados a viver o acolhimento do menino Deus que vem nascer em nossos corações. É um tempo de graça para a nossa conversão e a acolhida fraterna dos nossos irmãos e irmãs na fé. Ao longo desses nove encontros, refletimos sobre a importância de vivemos a vocação de ser família. Caríssimos e amados irmãos e irmãs, sejamos, pois, dóceis ao Espírito Santo para acolher a palavra que se fez carne e habitou entre nós para nos amar e salvar. Coloque a sua intenção para esse nono dia da novena. Reze pela sua família, reze pelas pessoas que pediram orações, reze pelas pessoas enfermas. Nós rezamos aqui pelo Instituto Menino São Judas Tadeu, pelas nossas crianças e adolescentes, pelos nossos voluntários, funcionários e benfeitores. Oração Maria, virgem grávida, mulher de Deus, virgem do sim, fecundo, tu que fecundastes ao verbo de Deus e o levastes em teu seio durante nove meses, experimentando sua presença e sendo transformada por Ele. Nesses dias que antecede o nascimento de teu filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo para aprender de ti a levar Deus no coração e deixarmos-nos transformar por sua presença. Maria, virgem grávida, nós te pedimos que ao acompanhar-te, seja tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença de teu filho em nossa vida. Maria, virgem mãe, mulher da espera, confiada, pede por nós, para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de seu filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados e voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Amém. Assim seja. O tema de hoje, como disse, abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A passagem bíblica é tirada do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que nos diz Porque quanto a mim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste pequeno trecho fica claro a decisão do profeta e da sua família, que faz opção de seguir e viver na presença de Deus. Ao vivenciarmos juntos esses nove dias da novena de Natal, os temas que nós refletimos levou a buscar Deus, a acolhê-lo em nossa vida, em nossa casa, a entender que Deus nos chamou a estar na família e ali partilhar a fraternidade, o amor, a solidariedade, para que assim, em família, possamos, de fato, construir o seu reino, fazer valer a sua palavra. Queremos sim, como diz o tema, a bênção de Deus para nossas vidas. Queremos sim a bênção de Deus para os nossos lares, para as nossas famílias. Sabemos que, com a bênção de Deus, seremos vencedores. Por isso lhe convido, amados irmãos e irmãs, tomem posse da palavra de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, a entregar a sua vida e proclamar que não ele mais vive, mas é Cristo que vive nele e tudo que ele realiza pelo poder de Deus. É isso que nós queremos, deixar-se guiar pelo Senhor, deixar-se orientar pelo Senhor, porque nele está a graça, nele está a bênção, nele está a força que todos nós precisamos para viver bem a nossa vida, a nossa vocação, a vocação à vida de santidade e a vocação de ser família. Por isso eu digo, tempo de Natal é tempo de Kairos, é tempo da graça. O melhor presépio que o menino Deus quer estar é os nossos corações, é a nossa casa, é o nosso lar. Josué e sua família tiveram essa convicção e dizer e acolher Deus em suas vidas. Que nós hoje também, ao celebrar essa data tão especial do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos dizer com voz forte e com voz firme, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Acredito que Deus quer ouvir isso de cada um de nós, que possamos ser sempre comprometidos com a sua palavra e entender e compreender o quanto nós precisamos de Deus em nossa vida para viver bem a nossa vocação, para realizar bem a nossa missão. Que esse Natal seja um divisor de águas em nossas vidas e assim possamos comprometer cada dia mais com o Senhor, vivendo um processo contínuo da nossa conversão e acolhendo Deus sempre em nossa vida. Ele que manifesta na palavra, no sacramento e nos irmãos. saibamos estar de coração aberto para acolher o Deus menino e assim nessa experiência íntima com Deus, possamos proclamá-lo com a nossa vida e anunciá-lo com o nosso testemunho. Amém. Assim seja. Vamos apresentar mais uma vez os nossos pedidos ao Senhor nosso Deus. Rezo mais uma vez por essa obra, Instituto Menino São Judas Tadeu. Há tantas pessoas ao longo deste ano que nos ajudaram e que estenderam a sua mão generosa, contribuindo para que pudesse darmos continuidade a essa missão. Como foi difícil esse ano, marcado por essa pandemia, por incertezas, mas também sentimos a presença amorosa de Deus, da Divina Providência, onde tivemos condições de dar continuidade a esse trabalho e a essa missão. Obrigado a todos que atenderam os nossos pedidos, que estiverem em comunhão conosco através da oração, através da sua participação e colaboração. a todos que colaboram com essa obra, como disse no início dessa oração, os nossos colaboradores, voluntários, funcionários, benfeitores. É a família Instituto. A você é a nossa prece, é a nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à intercessão e à proteção maternal da Virgem Santíssima para as nossas vidas e para os nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou durante esses nove dias em oração, em reflexão. Vamos estar sempre unidos através de nossas celebrações, juntos, clamando a benção e a graça de Deus para as nossas vidas para que sejamos fiéis como assim foi a Sagrada Família, Jesus Maria José. Jesus Maria José, nossa família vossa é. Oremos. Ó Deus de bondade que nos destes a Sagrada Família como exemplo. Concede-nos imitar em nossos lares as suas virtudes para que unidos pelos laços do amor possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por atenção da Sagrada Família, Jesus Maria José, disse sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, vossos trabalhos e empreendimentos, vossa vocação e missão, a benção de Deus Todo-Poderoso no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto